Precisamos marcar um encontro Num lugar pra ficarmos a sós Pra vivemos este louco amor Que brotou e floiu entre nós Onde eu possa dizer o que sinto E tu possas me dar atenção Que o silêncio só seja quebrado Pela fúria da nossa paixão Quero sentir o teu corpo quentinho Vem juntinho de mim a vibrar Vem queimar do calor nos teus beijos Arder em desejos de tanto te amar Vem queimar do calor nos teus beijos Arder em desejos de tanto te amar Nosso encontro será coroado Por abraços de amor eterno As palavras serão de carinho No murmúrio de ânsia e loucura Os momentos felizes vividos Marcarão nosso sorpo em flor Ao gozarmos a felicidade Desse nosso encontro de amor Quero sentir o teu corpo quentinho Vem juntinho de mim a vibrar Vem queimar do calor nos teus beijos Arder em desejos de tanto te amar Vem queimar do calor nos teus beijos Arder em desejos de tanto te amar Vem queimar do calor nos teus beijos Arder em desejos de tanto te amar O que é isso?